Senhoras e senhores, boa noite. Em nome da Câmara Municipal de Goiânia, damos as boas-vindas a todos nesta sessão especial, em comemoração ao Dia do Policial Federal, proposta pelo vereador GCM Romário Policarpo. Para presidir a mesa desta sessão especial, convidamos o vereador Vinícius Sirqueira, vice-presidente desta Casa de Leis. O secretário de Estado de Gestão e Planejamento, excelentíssimo senhor Joaquim Cláudio Figueiredo Mesquita, neste ato representando o governador José Hélito de Figueiredo Jr. O vereador GCM Romário Policarpo, autor da proposta de realização desta sessão especial. Delegada Ana Paula Machado, neste ato representando o doutor André Fernandes, delegado-geral da Polícia Civil. O comandante da Guarda Civil Metropolitana de Goiânia, inspetor José Eulálio Vieira. O presidente do Sindicato dos Servidores do Sistema de Execução Penal do Estado de Goiás, SINCEP, senhor Maxwell Miranda das Neves. Senhor João Divino de Brito, presidente do Conselho Regional de Administração, CRA. Senhor Wellington Paranhos, comandante operacional da Guarda Civil Metropolitana. Delegado da Polícia Federal, doutor Rodrigo de Luca Jardim, neste ato representando os homenageados da noite. Com a palavra o presidente para a declaração de abertura dessa solenidade. Muito boa noite a todas e a todos. É com imensa alegria que nós recebemos a todos os convidados, todas as autoridades presentes aqui à noite. Sobre a proteção de Deus, declaramos aberta a sessão especial em comemoração ao Dia do Policial Federal, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao município de Goiânia, e não porque a esta nação, ao país, ao Brasil. Nós agradecemos a todos aqui presentes. Convido a todos para que, em posição de respeito, possamos ouvir o hino nacional. O que é o que é o que é? Ouviram do Ipiranga e as margens plácidas De um povo herói do bravo retumbante E o sol da liberdade em raios fúgidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Se o Senhor dessa igualdade Conseguimos conquistar com braço forte Em Deus Senhor, ó liberdade Desafia o nosso peito a própria morte Ó pátria amada, o ladrado, salve, salve Brasil, um sonho intenso, um raio vívido De amor e de esperança a terra desce Sem teu famoso céu, risonho e lípido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És vela, és forte, invado e do colôsse E o tempo do lesteiro, és a grandeza E a terra adorada Entre outras mil, és pro Brasil, pátria amada Dos filhos deste sol, és grande, gentil Pátria amada, Brasil Lindado eternamente nesse esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo O coração, o Brasil, florão da América Iluminando ao sol do novo mundo Do que a terra, mais garrida Teus risonhos lindos campos têm mais flores Nossos dores têm mais vida Nossa vida no teu seio, mais amores Ó pátria amada, o ladrado, salve, salve Brasil de amor eterno, seja símbolo O Nábaro, teus ventas, estrelado E diga o rei de novo desta fórmula Mas com o futuro e glória no passado Mas cegues da justiça clava a morte Verás que o filho teu não foge à luta Vem tem ninguém que adora a própria morte Terra adorada Entre outras mil, és pro Brasil, pátria amada Teremos neste momento a apresentação De um vídeo institucional da Polícia Federal Tudo começa aqui em Brasília Na Academia Nacional de Polícia Instalada num complexo de 800 mil metros quadrados É reconhecida como uma das melhores Academias de polícia do mundo Esta grande escola tem a missão de formar E especializar profissionais de segurança pública Para exercerem com excelência as suas atribuições Homens e mulheres de todo o Brasil Chegam aqui com um sonho comum Tornar-se um policial federal A formação dos futuros policiais federais Passa por várias etapas A preparação física e intelectual O domínio de técnicas e equipamentos O estudo de modernos métodos de investigação A partir da formação O policial federal sai com o compromisso De atuar de acordo com os princípios E valores éticos da administração pública Depois de formados Os policiais federais estarão aptos a atuar Nas mais de 100 unidades da PF Por todo o país Além dos órgãos centrais em Brasília A Polícia Federal está presente Em todas as unidades da federação Desde superintendências regionais em todas as capitais Até delegacias, bases e postos avançados Em lugares mais remotos do nosso país Seja pelo ar Por terra Ou pelas águas deste imenso Brasil A Polícia Federal é responsável Pelo controle de entrada e saída De pessoas e mercadorias Na tríplice fronteira Entre Brasil, Argentina e Paraguai O intenso patrulhamento da PF Tem papel decisivo Na redução de entrada de contrabando Armas e drogas ilícitas no país O mesmo acontece no extremo oeste da Amazônia Onde a PF opera com a base Anzol Uma embarcação que controla Tudo o que entra e sai pelo rio Solimões No combate ao tráfico de drogas ilícitas A Polícia Federal vai até a raiz do problema Com as operações de erradicação de maconha No sertão nordestino Várias vezes ao ano A PF realiza essas operações Com o objetivo de localizar E destruir plantações ilegais da maconha Outra atividade de grande impacto Da Polícia Federal no interior do país É o combate aos crimes ambientais Com a realização de operações de repressão Ao desmatamento e a exploração ilegal De recursos minerais Inclusive em terras indígenas Nos últimos anos A Polícia Federal também vem se destacando Pelo combate à corrupção E ao desvio de dinheiro público As grandes operações da PF Algumas divididas em etapas Propiciaram um retorno de bilhões de reais Aos cofres públicos Mas para chegar até aqui A Polícia Federal tem investido Cada vez mais na capacitação de pessoas E na aquisição e desenvolvimento de tecnologia O emprego de técnicas avançadas De investigação Aliada a um quadro de cientistas E pesquisadores dos mais variados Ramos do conhecimento São instrumentos importantes Para alcançar sucesso E alto rendimento Na solução de suas investigações Com os avanços cada vez mais acelerados Das tecnologias de informação Cresce também o número de crimes cometidos Pela rede mundial de computadores Mas a Polícia Federal está preparada Para enfrentar tais crimes O Brasil é reconhecido internacionalmente Pelo sucesso Na realização de grandes eventos Como a Copa do Mundo E Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 A Polícia Federal Teve papel decisivo No planejamento estratégico Desses eventos O que contribuiu para o grande êxito Na segurança dos jogos Isso só foi possível Graças ao intenso treinamento Dos grupos de elite da PF Para enfrentar todo tipo de ameaças E prevenir situações de risco e incidentes Durante esses eventos Foi grande o número de dignatários estrangeiros Que visitaram o nosso país A segurança e a proteção individual De cada um deles Também são atribuições da Polícia Federal Cada estrangeiro que entra no Brasil Passa pela fiscalização da PF Nos mais diversos postos de imigração Os dados de passageiros de voos internacionais São checados e comparados Com a base de dados da Interpol Que no Brasil é representada pela Polícia Federal A PF também é capaz de analisar Impressões digitais em menos de dois segundos E constatar se uma pessoa está ou não Usando documento falso A Polícia Federal também presta serviços Diretamente à sociedade Tendo como principal exemplo A emissão de passaportes Outro serviço de atribuição da PF É a supervisão de empresas de transportes De valores e de segurança privada Sendo a PF responsável também Por aprovar o plano de segurança De milhares de agências bancárias A Polícia Federal também é responsável Pelo controle de registro Porte de armas nas mãos de cada cidadão Mas a nossa Polícia Federal Não é feita apenas de modernos equipamentos E grandes operações O maior patrimônio está naqueles que a integram Um time de honrados Servidores, vocacionados Policiais e equipe de apoio Que com garra, empenho e dedicação Saem de casa todos os dias Com um objetivo em comum Promover o bem de todos os brasileiros Por isso A nossa Polícia Federal Consolidou-se Como orgulho desta nação Forra, forra, coragem e vibração Defender a sociedade E o primeiro ação Calda, Polícia Federal Boa noite a todos Quero cumprimentar os componentes da mesa Vereador Romário Policápio Pela justa homenagem à Polícia Federal Não querem, eu vou me delongar aqui Eu venho hoje aqui para agradecer o trabalho da Polícia Federal Agradecer e reconhecer Dizer que os senhores são referência para todas as polícias Pelo trabalho de excelência que os senhores prestam Para a sociedade brasileira E dizer como presidente do sindicato Que minha categoria está de portas abertas Para trabalhar em parceria com os senhores Muito obrigado Boa noite a todos Senhor presidente Vereador Vinícius Serqueira Vice-presidente, representando o presidente dessa casa Aqui eu peço a licença de cumprimentar a todos a mesa Até para não nos delongar E não cometer o ato falho de esquecer ou confundir algum nome dos senhores Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer e parabenizar A Guarda Civil de Goiânia por essa iniciativa De estar homenageando a Polícia Federal Que é nada mais, nada menos É um reflexo da parceria que nós temos De longa data, de um trabalho Dentro de um dos setores da Polícia Federal Que é o Sinarme Que está voltado à autorização do porte Registro de Armas de Fogo E a parceria que nós temos com a Guarda Civil de Goiânia E com outras guardas Ela é bastante intensa e ela já vem de longa data Quero pedir escusas aqui no nome do doutor Ismael Nosso superintendente Que infelizmente não pôde estar aqui presente Mas me incumbiu dessa honrosa missão Quero também pedir licença para comentar O nosso ex-superintendente, doutor Joaquim Mesquita Que hoje é um grande parceiro Continua sendo um grande parceiro da Polícia Federal Não nos quadros, mas na Secretaria do Estado Na Segplan Essa parceria, ela resulta em um dos trabalhos Que foi mostrado aqui no vídeo para os senhores e para as senhoras Que é a parte da emissão e confecção do passaporte Graças a essa parceria a gente consegue hoje ter dois postos No Estado de Goiás, em Goiânia Fora as delegacias do interior Que fazem o trabalho de emissão de passaporte E a Segplan tem uma fundamental participação nessa atividade Quero cumprimentar, na verdade, pelo dia de hoje Os nossos colegas policiais federais Vários colegas aqui da Ativa E também aposentados, servidores administrativos Pelo dia do policial federal Que, na verdade, não é um trabalho que é feito só pelos policiais É uma data, mas é uma data que engloba todos Eu falo pelos setores que eu sou responsável aqui na polícia Que nós temos quase metade são policiais A outra metade são administrativos E todos fazem um excelente trabalho Quero dar os parabéns Infelizmente, poucos policiais e servidores puderam estar aqui presentes hoje Em razão de missões, de outras atividades Mas todos se sentiram muito honrados com essa homenagem da Câmara Através da Guarda Municipal Por fim, eu quero deixar registrado aqui A nossa parceria, junto com a Guarda Civil Dizer que a gente está em vias de melhorar o nosso atendimento Provavelmente, no início do ano que vem A gente vai ter a implantação de dois sistemas novos O Sinarme 2, que é diretamente ligado à atividade Junto com a Guarda Municipal E o Ciproquim 2, que é a atividade de produtos químicos Então, com isso, o que a gente já vinha tentando fazer De uma forma mais célebre, vai ficar mais célebre ainda E só para destacar, a atividade que é bem mostrada no vídeo aqui Que os senhores podem perceber É a atividade de Polícia Judiciária E, de fato, é o carro-chefe da Polícia Federal É onde a gente investe os nossos maiores esforços De efetivo, de recursos Mas tem um lado da Polícia Federal Que é a Polícia Administrativa Que é justamente essa que cuida da parte do Sinarme Passaporte estrangeiro, produtos químicos E segurança privada E, por uma feliz coincidência Eu quero dividir com os senhores Talvez alguns colegas todos já estejam sabendo Mas Goiás ficou em primeiro lugar Por dois meses consecutivos, agora em agosto e setembro Num índice de produtividade administrativa Que foi criado pela Polícia Federal Que demonstra o resultado do trabalho Que vem sendo feito nessa área administrativa Nós estamos muito bem? Eu acredito que estamos bem E podemos melhorar A ideia é sempre essa No mais, eu quero agradecer a todos A paciência dos senhores E parabenizar os colegas Pelo dia da Polícia Federal E continuamos à disposição da Câmara E da Guarda Municipal Obrigado Senhoras e senhores Nesse instante O vereador GCM Romário Policarpo Prestará em nome da Câmara Municipal de Goiânia E também na homenagem aos policiais federais Que se destacaram nas suas funções Através da outorga do diploma de honra ao mérito Convidamos o vereador GCM Romário Policarpo Para se posicionar junto ao pavilhão das bandeiras Para fazer a entrega dos diplomas de homenagem Também o vice-presidente Vinícius Cirqueira Para acompanhar na entrega destas homenagens Para receber a sua homenagem Convidamos Rodrigo de Luca Jardim Albert Fagundes de Carvalho Andréa Rodrigues Soares Ajeu Jataí Moraes Carlos Augusto Jorge Deusira Alves de Souza Elton Almeida Alvarenga James Gomes Solis Que também está representando Fábio Henrique Alves Santana E Yuri Ramalho Dantas Jandre Luiz Siqueira do Nascimento Lander de Miranda Boções Marcelo Filgueiras Quintanilha Rander Gomes de Deus Rômulo Mendonça Bailão Também representando Ivan Rosa de Assis Simone Cristina Braga Valdemar Tiago Moreira Wagner Rodrigues da Silva Com a palavra o presidente Para suas considerações finais Agradecemos a todos aqui Que prestigiaram Essa sessão especial Uma honra essa casa Estar recebendo Essa tão gloriosa instituição Talvez a mais respeitada Instituição do país Mais confiável Uma honra Declaramos encerrada Essa sessão solene Convidamos a todos aqui Para que possamos Se pôr aqui de frente À mesa Para que possamos tirar Uma foto oficial aqui De todos os homenageados Familiares Aqui de frente para a mesa E declaramos encerrada Essa sessão Boa noite a todos e a todas Aplausos Aplausos Aplausos